Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nós estamos aqui na avenida Edivaldo de Pereira Paiva na capital gaúcha aqui, e é Domingão, e aqui é o seguinte, é fechada a rua aqui, não tem trânsito de carro para a galera aqui aproveitar para passear, aqui é bem na ola do Guaíba aqui o meu lado esquerdo aqui, é onde foi o acampamento Farroupilha, é o Parque Maurício Siroski Sobrinho onde aconteceu o acampamento, e hoje está tendo um festival aqui do Chopper, se der a gente vai estar mostrando ali mas aqui hoje é isso aí, pessoal passeando aí, com a família, passeio de bicicleta, patinete, que agora é moto, acho que em todo o país e a ola está assim galera, lotado, aqui é composto de vários parzinhos, Chopperia, Petisqueria ó, está bombando o negócio aí, e eu vou estar mostrando para vocês aí, e já pedi para vocês também se você não é inscrito no canal, inscreva, compartilhe o vídeo, que é muito importante, final de tarde agora Domingão, olha que Domingão bonito, Domingo bem bonito mesmo, tudo de parabéns Domingão abençoado, bonito aqui no sul, depois de vários dias agora aqui, chovendo e deu bastante chuva aqui por esses dias, assim é fio mesmo e agora deu um domingo bem bonito, que tem a ciclovia também, ó, bem extensa, ó os arrumaram tudo aqui, vou dar uma... e tem banheiro bastante já já nós vamos descer ali embaixo, quero mostrar para vocês ó, o pessoal fazendo esporte aqui embaixo, ó tem cancha de areia, vamos dar uma voltinha e vamos lá embaixo o pessoal aqui fazendo um happy hour aqui também, ó olha que bacana ó e a avenida aqui, ó tá bem movimentado até porque é um domingo bem bonito, né e a galera resolveu sair de casa, né gente com certeza, né o tempo tá bom, bonito olha o chope pegando ali eita a galera se refrescando aí aqui mais outras quadras aqui embaixo então tá, vamos descer ali olha aí olha aí galera, que tá tendo um evento aqui, ó a galera aí tá num evento aqui e aí que tem pessoal batendo um... batendo uma bolinha aqui também, ó isso aí acho que a gente nunca mostrou, né olha aí, ó a galera tá... olha aí a galera tá jogando, hein olha aí final de tarde bem bonito, ó olha que bonito aqui é um lugar que você não pode deixar de vir conhecer quando vier a Porto Alegre aí olha aí realmente um lugar bem bonito você que vem de toda parte do país aqui, ó vale a pena visitar esse lugar tem um deck bem grandão olha aí olha que... olha que... final de tarde bonito aí pra galera, ó todo esse espaço no deck aí pessoal aproveitando pra passear galera aqui batendo uma bolinha e aí como é que é o nome disso aí? como é que é o nome? futevoli? não, aqui é voli sim aqui é voli aqui é voli lá que no outro do lado ali que é o futevoli hã? é ah é futevoli? será? eu acho que é, né não sei alguém sabe aí deixa nos comentários o que que é isso aí ó ele chuta lá é cabeça voli? peito voli? sei lá o que que é isso aí ó ah é acho que é futevoli isso aí acho que é assim eu acho que é o nome é certo é isso aí não tá mas fica bonito aqui ó o pôr do sol aqui na tarde do Guaíba ó você não pode deixar de ver essa imagem aqui hein contemplar ao vivo aqui é é é é a galera tá tá em peso aí olha aí ó olha aí ó olha aí ó tá com calma? tá com calma? tá com calma 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 bem movimentado tá com calma lá aquela hora que ela tava lá em cima lá ó ó ó ó ó ó secazinho lá tomando o pessoal tomando um chopp e dano de patinete isso aí aqui tem uma praça aqui pras crianças Tem uma pracinha aí, bem legal É mesmo, a galera tá fazendo churrasco Tá um cheiro bem forte, churrasco Tá uma pracinha pra galera aí, pra criança Tá curtindo com a família, tomando uma vinha Um chimarrão, um mate, como se fala aqui no sul Jogando uma bola Olha aí, maravilha Tá conhecendo o kit Vocês devem fazer uma tela de palcação ali no espelho Eu vou falar isso, aquele dia nós vieram a maninha Vai galera, ó Basta do espaço, vamos indo A orla aqui é bem grandora Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês aqui, ó As lâmpadas aqui no chão, acende a noite também Fica bem bonito o caminho Tem várias aqui, ó Vai caminhando aqui, tem várias aí Tá aí, ó Aí fica o caminho todo iluminado aqui Tem várias aqui, ó Tá aí, ó E aí, ó Aqui é o caminho todo iluminado Bote um troço desse tamanho, tem um gostozinho Bote uma coxeira deixar no card pra vocês aí o vídeo do acampamento farropilho está bem legal bem visualizado a gente entrou dentro do piquete mostrou como é o piquete bem bacana mesmo é um vídeo que você não pode deixar de assistir bacana mesmo a coisa bem importante para falar aqui é que aqui tem bastante banheiro disponível também não tem perigo de tomar bastante chimarrão bastante água super vai dar tudo certo legal ali o pessoal fazendo um piquenique aqui também tem academia ao ar livre legal ele tem mais um trapiche eles vão passar por ali a galera no academia tem uma pontezinha passar por ali que bem na beira do rio mesmo e aqui bem na na avenida edivaldo pereira pai a gente vai passar por aqui e olha aí é o chão dela é todo ferro ali ó dá pra ver lá embaixo e aí é o engrandeado a gente tem corrimão com os direitinho ó lá para a galera do outro lado lá ó e aí o pôr do sol final do tarde em guaíba isso aqui é a orla do guaíba e aqui onde tem o cais embarcadeiro usina do gasômetro falar o chaminé não essa primeira outra é da usina bacana o barulho que vocês estão vindo aqui porque é do chão aqui ó e tudo do gerado de ferro que eu falei ó é galera caminhando faz um barulho aí ó e agora tem passeio de barco que sai daqui também tem um vídeo que a gente já mostrou aqui também aliás aqui no nosso canal se você entrar para escrever tem várias dica aí de várias vídeos dica do cateio dica de gravar Oi e aí e ela tá andando até de jet mir Olha o que está cheio bonito, está cheio bem bonito ali, olha o que está cheio bonito E um bebezão, aí galera, realmente está bem movimentado aí, não tem lado aqui, como deu alguma chuva que eu estava falando para você, tem umas poças ali no meio, uma zaga empossada, foi muita chuva essa semana, mas graças a Deus o final de semana aqui deu bom, tudo bem legal aqui A gente queria mostrar uma parte para vocês ali, vamos ver se vai dar, de onde saem os barcos ali, bem do ladinho, bem junto com a usina mesmo Tem uma galera dentro d'água, outra de fora, outra na caminhada Pessoal de barco Aí tem pipoca, tem fomes e bebes, tudo cancelado ali Aqui nós estamos andando bem na parte de baixo, bem na hora do Guaíba, e tem a parte de cima lá na avenida que eu falei para vocês Que é toda fechada, não passa carro também, que é especial para a galera curtir aqui hoje, fazer o que quiser hoje Que porta, Márcia Olha aí, pois é, isso aqui é diferente, ela não tinha vindo É muito pequeno Olha aqui, olha que lindo Olha aí, olha que bonito, Isso aqui é diferente, bem diferente isso aqui né, umas pedras de granito botaram em cima ali, tudo patriculado, tudo bonito Essa parte bem movimentada Olha ai Aqui tem umas placas ali no arco que é o caminho da horna, já passei por uma aqui tem outra Olha ai, o pessoal passeia com os pets também, bastante gente passeando com os pets ai Olha ai E aí E aí Chegar mais aqui no tec também Vamos ver se a gente consegue ir lá na saída dos barcos Vamos mostrar para vocês, lá é outro lugar bem legal Agora aqui é final da tarde, o pessoal vai noite adentro aqui, vai longe aqui, está mais longe Está bem, temperatura nesse domingo aqui, 30 graus hoje, 31, 30 marcou aqui hoje Foi bem pegado o negócio Então provavelmente vai ser uma noite bem quente também, aí a galera vai longe Nós vamos chegar ali no lugar onde dá para mostrar para vocês o passeio de barco, acho que é bem legal a gente falar isso aí também Aqui remete a um lugar que parece uma praia, não deixa de ser uma praia, só é impróprio Tem uma galera aqui, tem uma galera de chat, de lanche, uma galera bem considerável Aqui está um cheirinho de churrasco na orna aqui que você não tem noção Olha aí, não está lotado aqui essa parte aqui Aqui nós já vamos chegando mais para perto da usina de gasômetro também Aqui é outra parte bem movimentada Pois é Dá para ir por aqui Quer ir? Tá, vamos por aqui então Olha aí, a galera está animada aí, olha-se Olha aí Olha aí, a Fabrisa aqui Vamos lá E aí pessoal, olha Olha aí 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 E lá, interessante, lá tem um par dentro da água, lá, girando, e aí tem uma galera tudo parado do lado do outro, porque não sei. Lá tá outra galera onde nós tava, fizemos a volta. Aqui é pontezinho, dois lados é água. Um lugar que avança um pouco, vai dentro do rio aqui, ó. A galera na água aí, gente. Pois é galera, essa é a vida de Porto Alegre, final de semana. O pessoal traz as cadeiras aqui, senta no gramado, traz chimarrão, pra bebida, pode trazer o único a sua bebida, não precisa comprar aquilo aí também. Fica bem à vontade aqui. Tchau. 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 Uma galera parada ali nos barcos, não vou ver porquê. Olha aquele patinete que a gente falou, uma galera fica parada ali no lanche ali, eu acho que curtindo pros amigos, vou mostrar um pouco ali pra vocês, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que eles ficam ali no som, escutando, olha o que é isso aí. Eles param de cava que eu esquivava de lanche, mas é isso aí ó. Mas é isso aí, fazendo uma festa ali, é isso aí, o pessoal fica na lanche ali e gosta, aqui hoje é de ski, escutando um som ali ó, é isso aí, fazendo uma festa ali, é isso aí. Tem uns atrapalhando, é isso aí, que nem eu falei ó, pra trazer o puller, tá ali ó, pessoal com puller, traz da bebida aí né, daí não precisa gastar com nada. Tem uma galera hein, olha aí, é uma galera, a gente já caminhou um bocado hein. É um passeio bem legal fazer aqui né, no final de semana, e praticamente o custo é zero né, tu vai gastar de condução pra vir até aqui, é o que tu vai gastar, vai vir de carro, o estacionamento tem lugar aqui que paga, tem lugar que não paga e tu tem que escolher também, o que tu quer fazer. E que nem eu falei, tu pode trazer o teu lanche, mas se não quiser, pode comprar aqui também. Tem bastante lugar que vende aqui, desde almoço, lanche, petiço, olha aí, tem tudo pra vocês fazer o que quiser escolher. Agora já é final de tarde, encerrando né, o Domingão hein, mas que nem eu falei pra vocês, vai longe aqui hein. Lá tem o bar lá, que eu falei, mostramos de longe, ela fica lá na água lá. Olha ali tá rolando um som ao vivo também, de repente a gente tem que cortar uns áudios aí pra não pegar o som. Olha aí ó, vamos lá. Eita que a galera tá de tata, cachorrada também. Vamos entrar ali. Aquilo ali que é o bar que a gente falou ó. Ó, tá ali ó. Que rola um somzinho aqui né. Um somzinho ao vivo ali ó, os caras tocando lá. Olha aí. Olha aí ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Aqui é o bar 360 que eles falam aqui ó. E a gente vai mostrar um pouco pra vocês aqui como é que funciona aqui. Tem um espaço ali com ao ar livre ali que tem um somzinho ambiente também. Ó. E aqui é bacana que tu chega no bar aqui ó. Olha aí que bacana. E aqui ó. E a gente rodeia todo o Guaípa ó. Toda a orna aqui. E ali tem uma galera que fica no tech ali, ao ar livre ali, tá rolando um somzinho ao vivo ali ó. bem na usina do Gasolmos mesmo aqui ó, bem no pé da usina do Gasolmos e tu fica ali o teu petisco filmando o teu chope com toda essa visão maravilhosa aí do Bahia dois lados, olha que bacana hein, ambiente bem bacana mesmo ó, tem o pessoal fazendo uma filmagem ali com drone, olha que bacana aqui tá aí, vem pra cá curtir com a sua família, sua esposa, sua namorada, seu amigo, sua amiga um happy hour bem bacana, show de bola mesmo e que nem eu falei pra vocês, já tinha comentado que pode trazer tua cadeira aí, sentar aí teu cooler, não quiser gastar teu chimarrão, não paga nada, 100% gratuito então só não passei que não quer, aqui tu não gasta nada, rolando um solzinho ao ar livre ali ó tá na mão amigo, obrigado viu, obrigado obrigado então tá aí a dica hein, dica não, acho que é uma super dica né, passeio do Domingão aqui né ah, a gente quer falar também pra vocês que tem aquele passeio ali naquele barco né, se quiser alugar ali pra festa também tá, barco tudo ali tá, mais outra dica aí olha aí galera, vamos ali onde sai os passeio do barco também e passar por aqui ó ó, descer por aqui ó, dá pra passar por aqui ó, descer por aqui ó, dá pra passar aqui, vamos descer aqui a galera tá ali tem o barco Vick também e aliás a gente não tinha visto aqui é uma exposição aqui várias fotos aqui né é só para vocês se situar bem vou mostrar ali ó passei de barco ó tá agora então nós vamos ali no barco Vick vamos mostrar ali ó e aqui nós estamos bem atrás da usina de gasômetro aí ó ó e aqui tá o barco ali ó vamos ali mostrar o pessoal aí o barco Vick ali agora a única coisa que eu não sei se tem passeio nesse parco aí ou não mas eu acho que deve ter vou mostrar aqui ó e onde eu venho isso aqui mais de lá e é que a gente tem que ter aqui é o que sai o Porto Alegre 10 aqui tem barco aqui né esses portões e tá fechado é tem uma galera de corte de pato aí ó e aí eu passei aqui no tô né aí e aqui olha aí o cara que acabou para a Vem conhecer os piratas da aventura pirata Falando aqui as informações Para o pulguento Quando é que vai esse vídeo aí? No próximo final de semana Está no ar No próximo final de semana vem conhecer os piratas Então deixa o recado aí Como é o valor dos passeios O valor dos passeios é O passeio de uma hora é 40 reais E o de duas horas 80 reais Super chico então Obrigado, valeu Vou mostrar para a galera então Vem ó Tem que tirar isso aqui Ah, quer? Aí Já está bom Não foi nada Não, eu sei Aquele que dá vontade Eu ia tirar, mas não vai Não, o cabelo não tira Bora, bora 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 Essa imagem aqui Nossa imagem vai ficar bonita Legal, né? Ó Legal, né? Ó Legal, né? Bom, galera Acho que vamos encerrar por aqui, né? Deu um baita de um vídeo Eu acho que um baita de uma dica para vocês aí Eu acho que uma dica super legal Depois que tudo isso que aconteceu Depois de tudo isso que aconteceu Aqui no nosso sul E todas as notícias ruins Agora felizmente estão mostrando Só coisa boa para vocês E aí fica essa dica Desse passeio super legal A gente super indica Mas é bastante família Outra coisa que eu acabei Não falando para vocês Mas é que tem aqui bastante também Guarnecimento policial Que tem patrulha bem extensiva Aqui mesmo Então obrigado aí Fica a dica para vocês aí Compartilhar o vídeo Se inscrever Deixar seu comentário Que é super bem vindo Falou até mais então Fica com essa vista maravilhosa aí